Quer resolver essa parada no braço? Então vamos, vamos embora, caia, vai! Chega, Conrado! Chega de se comportar como um marginal! Não aceita a provocação, Elano. Fica tranquilo, minha irmã, não vou brigar, não. Ué, cadê? Cadê o machão que me deu o sol? O que é? Tá com medo? Medo de você, Conrado? Você é só um idiota que pensa que é esperto. Você sabe como é que eu descobri a Operação Beabá? Ah, porque você deixou a câmera da videoconferência ligada. Mas sim, é. Eu não acredito, meu neto, mas quanto amadorismo! Mas não, Beto, faz alguma coisa! Eu acho que nem de bandidagem você entende. O que que tá pegando aí? Fica fora disso, Humberto, por favor! Conrado, o soco que eu dei a você não foi só pela sujeira que você fez com seu pai, não. Foi pela cachorrada que você fez com a Cida. A Cida é a garota dos sonhos de qualquer cara. E você terminou com a Cida por preconceito, por interesse, porque você é um imbecil. Você trocou a Cida por essa vassoura de bruxa aí. Eu? Não. Com o rato e a Cida? De todas as burradas que você fez na vida, e não foram poucas, você pode ter certeza que essa foi a pior. Quando eu olho pra Cida... Quando eu vejo essa menina doce... Com esses olhos brilhando... Eu só consigo pensar, Conrado. Quem me dera que eu tivesse tido a sorte que você teve? Teria feito bem diferente, Conrado. Teria feito a Cida feliz. Vamos resolver essa parada. Com o rato! Com o rato! Com o rato! É ele! Se segurar não sou eu! Esse que é o vândalo! Sei lá! Com o rato! As coisas mudam, né? Solta! Vai embora, com o rato! E agradece por eu não mandar te prender. Lugar de ladrão é na cadeia. Ladrão? O Conrado? Gente... Ele falou em cadeia? Não, não, não falou em cadeia. Não, não, não... Meu Deus, cadê o Hernani? O que que tá acontecendo aqui? Alguém me diz! Você se impara no nosso neto de pés. Fale aqui. Fale aqui. Fale aqui. Ah, Helano, eu nem te falei, né? Tô amando o meu presente. Nossa, o meu Julieta é lindo. O livro, as ilustrações, tudo. E a fala do Romeu na página 43? Ai, eu esqueci. Eu fui lendo, sabe? Mas eu vou pegar o livro agora. Cida, não precisa... Eu sei de cor. Sabe? Que quando o Romeu viu Julieta pela primeira vez na festa... Ele diz assim... Quem é aquela dama que dá a mão ao cavaleiro agora? Ela ensina as luzes a brilhar. Parece pender da face da noite... Como um brinco precioso da orelha de um etíope. Ela é bela demais pra ser amada. Pura demais pra esse mundo. A Cida é a garota dos sonhos de qualquer cara. E você terminou com a Cida por preconceito. Por interesse. Porque você é um imbecil. Quando eu vejo essa menina doce... Com esses olhos brilhando... Eu só consigo pensar, Conrado. Quem me dera que eu tivesse tido a sorte que você teve? Teria feito bem diferente, Conrado. Teria feito a Cida feliz. A Cida feliz.